A gente vai escutar o hino oficial, mas antes eu queria escutar da Nádia. E aí, Nádia, foi mais do que você esperava, assim, até pela sua carreira como jornalista, ouviu muita coisa já, mas hoje você teve a possibilidade de ver o jogo na Íntegra. Ah, foi emocionante demais, Rogério. Como o Tobi jogava bola, saudoso o Tobi, nos deixou, infelizmente, com 53 anos em 2015. Rafael Camarota pegou demais, já falo dele. O Gomes tinha me dito, olha, menina, foi difícil bater aquele último pênalti no Maracanã. E eu imagino o torcedor coxa branca com o coração na boca, naquele momento em 1985 e hoje também. E eu liguei rapidamente para o Rafael e falei, Rafael, você pegou muita bola em 1985 naquela decisão mesmo. Ele disse, menina, meu celular não para. Me agradecendo de São Rafael por aquela conquista. O Camarota está emocionadíssimo nesse momento. Ele que mora em São Paulo, viu, Rogério? Valeu, Nádia. Obrigado pela participação. Muito bom, como sempre. Valeu, Cris. Foi muito bom. Mais uma, né? Muito legal. Foram duas semanas especiais para nós, né? Dois grandes momentos, duas grandes conquistas, duas grandes emoções. E agora fique com um pouco mais da festa do Coritiba naquele dia com o hino atual. Futebol na Globo, aqui é emoção. Lá no alto de tantas glórias, brilhou, brilhou, um novo sol. Clareando com seus raios verde e branco, encantando o país do futebol. Popo de artistas, jogadores, de um passado sem igual. Da arte de teus grandes valores, o teu nome pelo mundo vai brilhar. Coritiba, Coritiba. Futebol 2020. Oferecimento Cervejaria Brahma. Chegou Brahma Duplo Malte. A leveza do Malte Filsner. O sabor do Malte Munique. Casas Bahia. Baixe o aplicativo e aproveite agora mesmo milhares de produtos com frete grátis, sem sair de casa. E Itaú. Um plano inédito para apoiar cada um dos nossos mais de 20 milhões de clientes nesse momento. Acesse nosso site. Acesse nosso site. Acesse nosso site. Acesse nosso site. Acesse nosso site.